Bom, não, pessoal, Daniel Gontige por aqui, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Estou aqui hoje com o Leandro Brito para ele contar para a gente a sua história nas testemunhas de Jeová. Ele que ficou por 20 anos nessa organização, tendo papéis importantes ali dentro, vai contar para a gente várias coisas que ele testemunhou por aí que não são lá se muito agradáveis. Vários tipos de abuso, por exemplo, abuso moral, abuso envolvendo crianças. Então tem muita coisa séria, muita coisa importante que vai ser conversada aqui hoje. Eu agradeço demais já de antemão, Leandro, por ter essa coragem e querer vir contar a sua história e um pouco das suas experiências lá dentro para poder alertar a todos acerca desta instituição. Lembrando que o Testemunho Cético visa, foca no relato pessoal das pessoas que são convidadas aqui. A gente não pode tomar um relato como algo generalizado, como se representasse fielmente o que acontece em todos os salões, digamos assim, mas é a vivência do convidado. Então vamos respeitar quem está assistindo ao vivo aqui e quem está assistindo depois a história do Leandro, as percepções dele. Se algum membro dessa religião, se algum ancião quiser vir fazer um contraponto, de repente querer o direito de resposta, entre em contato comigo para a gente bater um papo. Lá no Instagram, arroba prof.danielgontijo, é um meio, por exemplo, de vocês me contactarem. Antes de a gente começar, quero agradecer a todo mundo que já está ao vivo aí. Deixa o joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se for possível, torne-se membro para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre religião e pseudociências. São várias as vantagens, uma delas ter 25% de desconto para se tornar membro do nosso Clube de Ciência e Filosofia do Instituto Ponto Azul. Então tendo agora o curso O Cérebro Místico e estamos estudando também um livro de neurociências, tem curso de psicologia da religião, tudo sobre pseudociências. neurociências é um outro curso que já está gravadinho na plataforma, então quem tiver interesse em desenvolver mais seu pensamento crítico e se conectar com pessoas que valorizam a ciência, tem um link aqui embaixo para vocês conhecerem o nosso projeto. Leandro, obrigado, cara, então mais uma vez por ter aceitado bater esse bate-papo e contar um pouco da sua história para a gente. Então estou muito contente. já recebi várias pessoas das Testemunhas de Jeová, ex-membros dessa instituição, inclusive ex-anciãos. Tem uma live aqui com três ex-anciãos que contaram um pouquinho por que saíram dessa organização e estamos aqui hoje para ouvir um pouquinho da sua história. Então, obrigado e começa contando para a gente um pouquinho como é que você conheceu as Testemunhas de Jeová. Valeu, Daniel. Eu gosto muito do canal aqui, do seu trabalho, então também estou bem feliz de poder estar aqui nesse momento. Eu conheci, bem jovem lá, comecei a frequentar o Salão aos 12 anos, mas como eu estava comentando com você, eu queria fazer um resumo bem rápido de como é a estrutura das Testemunhas de Jeová, porque senão eu posso começar a contar algumas coisas e vai ficar sem sentido, assim, algumas palavras que eles usam, sabe? Foi até bem interessante eu ver essa semana você comentando sobre aquele programa da Netflix, sobre como ser um líder de seita, né? Muito boa essa série, como se tornar um líder de seita. Eu estava assistindo isso. E aí uma das coisas que eles falam lá é a questão do vocabulário, né? Essas organizações têm um vocabulário muito próprio, né? Então, assim, sendo bem rápido mesmo para não me demorar, porque é um assunto quase infinito, as Testemunhas de Jeová começaram há uns 150 anos. Se a gente perguntar para uma Testemunha de Jeová, ela vai falar que a primeira Testemunha de Jeová foi a Bel, lá quando saíram do paraíso, primeiro servo fiel de Deus, ali começaram as Testemunhas de Jeová, mas, assim, na visão de fora, né? De quem não compartilha dessa fé, eles começaram no final do século XIX, onde quando um americano chamado Charles Russell fundou uma igreja, assim como várias pessoas hoje mesmo podem estar abrindo uma igreja, né? Ele abriu uma igreja na Pensilvânia e ele tinha muito interesse em evangelizar e isso é uma coisa que se permanece nas Testemunhas de Jeová até hoje, tinha muito interesse em pesquisar o Apocalipse, quando seria o Apocalipse, e aí, por isso, ele já começou ali definindo datas, né? No final do século XIX, até que ele chegou numa data bem fixa ali de 1914, ia ser o Armagedon. Mas aí chegou em 1914, o Armagedon aconteceu, ele faleceu logo depois. Esse aqui é o Russell, né, Charles Russell. É, Charles Russell. Ele faleceu logo depois, foi substituído ali por um dos encarregados da instituição, que era Joseph Rutherford, e aí, assim, os próximos líderes foram acrescentando coisas que definem bem como essa religião é hoje, né? O Rutherford, ele teve que lidar com algumas questões. Primeiro, assim, o Armagedon não chegou, né? E aí, isso aconteceu algumas vezes ao longo da história da Testemunha de Jeová, e aí, o que é que eles fazem num momento como esse? Eles falam que receberam novas luzes. Quando alguma coisa que eles disseram que ia acontecer não acontece, eles falam recebemos novas luzes sobre esse assunto, que é uma inspiração divina, para entender melhor. Então, eles passaram a dizer que Jesus tomou o poço no céu em 1914, e aí, daqui a pouco, ele vai vir cuidar da terra também. Sabe outra forma que a gente tem de chamar isso? É ressignificação. É muito comum entre charlatões e pessoas de fé que, às vezes, nem têm intenção de enganar, mas que, para tentar assimilar aquilo que aconteceu, que vai tanto contra as expectativas, a crença do grupo, dá um significado novo para aquilo. Então, em vez de ter sido o fim dos tempos, Jesus que assumiu o trono no céu. Essa que foi a reinterpretação, então, deles. Perfeito. Aí, um outro problema que ele teve que lidar foi, o antecessor dele dizia que 144 mil pessoas iriam com Jesus para o céu. E era uma religião pequena, tinha ali, acredito que cerca de 40 mil pessoas nos Estados Unidos, poucas fora dali. Então, era uma conta que batia, né? São 144 mil no céu. Você olha para o lado, tem 60 mil ali, contando com os discípulos de Jesus no passado, está tudo bem. Mas só que a religião foi crescendo, e esse número foi passando ali, dos 144 mil, o Armagedon não chegava, e agora, né? Então, ele teve um... Surgiram aí novas luzes para dizer que, olha, teremos 144 mil no céu, mas também teremos pessoas que viverão na terra. Então, por isso que as publicações das testemunhas de Jeová mostram um paraíso na terra, né? Porque hoje eles têm 8 milhões de pessoas, quer dizer, são muito mais do que 144 mil, né? Ah, então 144 teriam lugar privilegiado no céu, mas haveria um restante maior aqui, um contingente maior de pessoas. Esses 144 são como se fossem os ministros de Jesus no céu, escolhidos para cuidar da terra. Então, uma mudança que ocorreu, assim, do Oscar para o Rutherford foi essa, de dizer que vamos ter pessoas na terra também. E aí, outra coisa, assim, ele também falou sobre um ano que ia chegar ao Armagedon. Para ele seria 1925. Só que depois de 1914, quando teve aquele problema de anunciar o Armagedon e o Armagedon não chegar, as testemunhas de Jeová passaram a anunciar algumas datas, mas sem ser muito incisível. Por exemplo, fez isso com 1925 e na década de 1975, se eu não me engano, também. Eles diziam assim, olha, temos indícios de que nesse ano coisas importantes acontecerão. Então, eles falavam assim, não dava certeza, mas, olha, você está preparado para o que vai acontecer ano que vem? Por exemplo, aí nos anos 70 foi a questão de fazer 6 mil anos da criação de Adão, a situação no paraíso. Então, eles fizeram uma conta, ó, fez 6 mil anos. A Bíblia diz que depois do Armagedon, Jesus vai governar por mil anos. Então, serão sete. Sete é um número especial para Deus aí, né? Só que nem na década de 20, nem na década de 70, também não ocorreu o Armagedon. Bem, ali nos anos 40, teve uma outra mudança que, para mim, foi a mais importante na liderança das testemunhas de Jeová, que foi do Rutherford para o Nathan Orr, foi o terceiro presidente da organização. E aí, a coisa ficou feia, assim, do meu ponto de vista, porque esse terceiro presidente, ele definiu algumas coisas que, para mim, são as características realmente ruins dessa organização, que são, por exemplo, a proibição de transfusão de sangue. Até os anos 40, estava tudo bem. Ah, isso não era desde o início, então. Não. A questão do sangue, eu não me lembrava disso. Algumas testemunhas de Jeová não têm essa visão, assim, da história da religião. Porque, por exemplo, se você for conversar com alguma, eles conhecem muito bem as histórias bíblicas, sabe? Como foi a vida de Moisés, de Davi. Eles conhecem de trás para frente ali todos os detalhes, o que aconteceu na juventude com os filhos de Abraão e tal. Agora, se você perguntar, assim, não, mas as fontes primárias da Bíblia existem, tem? Aí já vai dar aquela tela azul na cabeça deles, sabe? Eles sabem a história bíblica ali. E a mesma coisa sobre a história dos testemunhos de Jeová. Eles não sabem detalhes como esse. É algo que é do meio da história das testemunhas de Jeová para cá, né? Então, o Nathan Law teve essa interpretação, que até então era até uma coisa admirável, a pessoa doar sangue para os antecessores dele. Só que a Bíblia diz que não se deve comer sangue, né? Uma proibição. E as testemunhas de Jeová, elas não obedecem todas as proibições do Antigo Testamento. Por exemplo, elas trabalham no sábado. Mas essa seria uma das leis que os apóstolos disseram que deveria ser mantida, né? Abster-se de sangue. E aí o Nathan Law, esse presidente da organização, decidiu que tomar o sangue pela veia seria a mesma coisa que comer, então estava proibido. Outra mudança importante que ele fez... E é bom, assim, só fazer um apontamento, né, Leandro? Depois, se você quiser falar um pouco do que você viu lá dentro da organização, sua experiência pessoal, mas isso é uma coisa que existem até estimativas de quantas pessoas já morreram em função desse tipo de regra. Os ex-anciãos que eu recebi aqui falaram bastante sobre esse problema de você fundamentar uma doutrina, uma tese, né, uma prescrição comportamental totalmente distorcida do que está ali nas escrituras, que não te dão essa base razoável pra ver esse tipo de regra, e que refletem tão negativamente na saúde das pessoas, e até na sobrevivência das pessoas. Então esse é um elemento muito importante de você ressaltar realmente, porque é algo que patentemente não é legal pra saúde, pra vida das pessoas. uma regra bem perigosa. Pois é, e outro ponto que foi estabelecido por esse presidente lá nos anos 40, 50, foi a desassociação, que é a excomungão, que é a excomunhão, que as testemunhas de Jeová fazem. Porque até aquele momento, cada salão do reino tinha o seu líder. E o Nathan Law estabeleceu que cada salão do reino agora teria um grupo de anciãos, que são os pastores nas testemunhas de Jeová. Então você, nas cidades grandes, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, cada bairro tem um salão do reino, que é uma casa, olhando por fora, parece uma casa. E aí quando você entra, é só um salão mesmo, com um banheiro, e uma salinha reservada. E nesses salões tem os anciãos, que não podem ter até 25 anos, tem só que ter alguns anos de experiência na igreja, e agradar ali os requisitos da religião. E eles tomam conta ali da congregação, dos assuntos da congregação. Um exemplo de salão, Leandro, acho que passou um pouquinho a imagem ainda. Eles têm uma identidade visual bem estabelecida, assim, de norte a sul do país. É mesmo, parece mesmo, um com o outro. Até em outros países eles são muito parecidos. Não sabia disso, cara. Inclusive, se você viaja para outro país, o assunto da semana ali na reunião é sempre o mesmo, em qualquer país. Essa semana faremos um estudo de uma matéria publicada na revista Sentinela, que fala sobre como é o casamento cristão. Então, no Japão, na Alemanha, todo lugar vai ler aquele mesmo assunto. Ah, é, tem essa sincronia. E os anciãos locais, na verdade, eles só transmitem o que a liderança da igreja está passando para aquela semana. No seu entendimento, isso é uma forma de controle da liderança suprema da organização? É. É, né? É bem claro, assim, né? Então, o Nathan Norris estabeleceu que agora seria um grupo de anciãos em vez de um só, e que quando algum membro cometesse ali uma falha, por exemplo, adultério, ou mesmo fornicação, as maiores preocupações com o épico dele são com a vida sexual das pessoas, assim. São os crimes mais, aqueles mais punhos, né? Então, quando alguém cometeu esse adultério, ia ser julgado pelos anciãos. Faz uma reunião ali com os anciãos, e essa pessoa pode ser expulsa da religião. E isso começou com esse terceiro presidente. E aí, quando a pessoa é expulsa da religião, quem continua na igreja não pode mais falar com ela, hein? Não pode ter interação nenhuma. Você finge que aquela pessoa não existe mais, mesmo que seja seu parente, né? O máximo de contato que você tem é quando você esbarra com ela em alguma situação do tipo. Você vai no médico e vê que o enfermeiro ali é... Você vai no hospital e o enfermeiro é uma testemunha de Jeová que foi desassociada. Você vai falar um sim ou não ali para alguma pergunta que ele fizer e só. Não vai perguntar como está a vida e tal. Por que você acha que estabeleceram isso? Eles dão uma explicação bíblica para essa exclusão de quem saiu do salão? Dão uma explicação bíblica. Porque o apóstolo Paulo, ali, em uma das suas cartas, falou que não devíamos nem nos sentar à mesa com quem disser que é cristão, mas que for formicador, homossexual e tal. Aliás, assim, depois, quando eu saí da igreja e comecei a refletir sobre a Bíblia, sobre o cristianismo, né? A minha percepção pessoal é que o cristianismo hoje é muito mais centrado nos ensinamentos do apóstolo Paulo do que de Jesus. Em vários aspectos, apesar de Paulo se mostrar ali como alguém muito inteligente e até preocupado com as pessoas, ele era extremamente controlador com os cristãos. Para mim, é o que mais resulta nessas figuras controladoras em diversas vertentes evangélicas. Você deve lembrar, se me permite fazer um comentário rápido, Leandro, sobre a série Como Se Tornar Um Líder de Seita, que tem um episódio que explora bastante como é importante para você ter o controle sobre o grupo, esse tipo de exclusão de ex-membros. Mais do que isso, um afastamento de pessoas que não são da sua congregação, porque elas podem conversar com você, te colocando pulgas atrás da orelha, te fazendo questionar, abrir o olho sobre alguns abusos que ocorrem ali dentro, e finalmente você acabar despertando o senso crítico e debandar, né? Acabar saindo da organização. O Michael Schermer tem uma frase que é mais ou menos assim, a última coisa que um líder de seita quer é que seus discípulos, seus membros, pensem por conta própria. Então, ele quer o quê? A galera toda, o seu rebanho todo ali debaixo das suas asas, o mais longe possível daqueles que estão lá de fora. E se a gente está falando de ex-membros, essa pessoa que saiu tem motivo para ter saído, e ela pode acabar convencendo os demais. Então, eu acho que passa um pouquinho por aí, você não acha? Mais um mecanismo de controle? Total, cara, total. E é muito importante aqui, a gente está conversando, o seu canal tem um alcance muito grande, porque, apesar de ter muitos membros nessa igreja, ela ainda tem muito menos do que outras. Então, é uma igreja que acaba passando por baixo do radar, assim, sabe? Por exemplo, quando a gente vê um filme, uma novela, se aparece uma testemunha de Jeová, é só naquela cena que eles batem na porta e vão embora. Você não vê um salão do reino por dentro, você não vê a rotina, as crenças de uma testemunha de Jeová. É difícil descobrir, e aí, por causa disso, é muito comum eu ouvir pessoas, ouvir a vida toda, assim, ah, quando eu era testemunha de Jeová? Ah, mas as testemunhas de Jeová que não aceitam sangue são só as radicais, né? E não, cara. Você é testemunha de Jeová, você não aceita, não tem isso de ser um pouco radical, mas você deixar de falar com quem não é testemunha de Jeová, é sim ou não, ali, não tem meio termo. Se você falar, você também vai ser expulso, entendeu? É assim que funciona o prontos. Talvez as pessoas confundam por conta da desassociação, que é quando rola a expulsão, com a dissociação, quando a pessoa, tipo o ex-mestre da maçonaria que eu entrevistei aqui, o Paulo, ele se afastou, então ele está adormecido. Não tem essa diferença? Acho que rola isso, né? O membro pode se afastar por um tempo e aí poderia manter contato, mas se é expulso, é que corta-se totalmente esse contato. Não tem uma coisa assim? Então, se a pessoa se afastar, para de ir. As pessoas podem continuar falando com ela. Agora, se ela for expulsa porque cometeu algo, ou então se ela se dissociar, dissociar para eles é quando você, eles pedem que você escreva uma carta dizendo não quero mais ser testemunha de Jeová. Então, o tratamento do dissociado é o mesmo do desassociado, que é expulso. Também não se deve falar com aquela pessoa. Então, o que seria mais ameno? É só o afastamento temporário. Gente, eu estou indo por enquanto, mas... Pois é. Entendi. Isso não tem uma proibição de você falar com ele. Agora, se a pessoa for expulsa ou disser que quer sair, aí você não pode falar com ela. E, na maioria dos casos, na enorme maioria, quando as pessoas são evitadas assim, é porque ela foi expulsa, porque ela cometeu algum crime, ela fez crime, é mole, algum erro lá, ela fez sexo sem ser casada. Eles expulsam a pessoa. Na maioria dos casos, essa pessoa se sente errada. Ela acha que está certo aquilo que estão fazendo com ela. E ela pode voltar até, né? Ela tem que voltar para a igreja, passar no mínimo seis meses indo para a igreja duas vezes por semana em silêncio, sem falar com ninguém. Depois ela passa por um outro julgamento para ver se nesse período ela parou de cometer os erros. Então, a maioria das pessoas que a expulsam, elas acham que estão erradas, que está certo aquilo que está sendo feito com ela. Ela continua acreditando ali. É muito pequeno o número das pessoas que decidem sair por conta própria e não acredito mais. Eu entrevistei aqui, Leandro. A primeira entrevista deste quadro foi com a Bárbara Freitas. Não sei se você chegou a ver esse vídeo, esse testemunho de Jeová. Eu não me lembro se o caso dela foi de expulsão ou se ela pediu para sair. Porque eu sei que com 17 anos ela acabou sendo expulsa de casa porque os pais eram testemunhos de Jeová, bem como a sua irmã mais nova. E até hoje, com seus 30 e poucos anos, ela não tem contato com a família. Então, é duro, né, cara? É uma realidade muito dura. Eu lembro da... Eu acho que foi a Ana que você conversou também, né? Ana Bonassa também, exato. Então, eu lembro no caso dela, na conversa de vocês, que ela falou que não foi batizada. Então, o caso dela seria menos problemático porque funciona assim. Uma testemunha de Jeová bate na sua porta e oferece um curso da Bíblia. Ela vai te chamar para ir ao Salão do Reino. Você entra no Salão do Reino, tem reunião duas vezes por semana, uma reunião é para ensinar a evangelizar, a outra é para estudar qualquer assunto bíblico que foi determinado pela direção da igreja naquela semana. Então, você entra no Salão, todo mundo é muito simpático com você, eles são treinados para isso. Literalmente, um ancião sobe lá e fala, olha, quando chegar alguém, nós temos que apertar a mão dessa pessoa, temos que dar um sorriso, temos que perguntar se ela quer ajuda. Então, você vai chegar lá, todo mundo muito simpático com você. eles vão cantar uma música, que eles têm um livro com as músicas, não tem uma banda lá, como algumas igrejas. Tem um livro com as músicas, que é a mesma música no mundo todo, só muda o idioma. Aí, o tipo de música, uma que eu estava lembrando aqui, o refrão era assim, independência e prepotência, mais qualidade são. Obediência é o proceder cristão. É uma coisa bem direta. Aí, você canta aquela música, depois senta, aí você ouve um discurso ali, alguma interpretação da Bíblia, e tem a parte de pergunta e resposta, que eles fazem uma pergunta sobre o que está escrito na revista, e qualquer um pode responder, mas vai responder o que está escrito ali. A igreja está mandando falar, não é uma opinião sua, não. Se você tem uma opinião controversa, nunca mais vão deixar você comentar. E aí, se você for para uma reunião dessa e quiser entrar para a igreja, aí você tem que começar, você vai passar por uma entrevista para ver se você fuma, se você é casado no papel, se você morar com alguma pessoa, para você seguir todas as regras, começar a evangelizar, sair de casa em casa. E se você passar aí uns oito meses fazendo tudo isso, indo para a igreja, evangelizando, adequando a sua vida, aí você pode se batizar. E aí, só depois do batismo, é que você pode ser expulso. Se você fizer alguma coisa que eles consideram errada antes do batismo, não acontece nada. As pessoas podem continuar falando com você. Então, o caso da Ana, ela não se batizou. Então, ela nunca seria desassociada, expulsa. Porque, para eles, ela nunca foi uma testemunha de Jeová. Ela estava ali naquele período prévio de aquecimento, de doutrinação, de vamos ver se eu vou até lá. Entendi. Entendi a diferença. E, nesse momento aí, Leandro, você está sendo avaliado. Você falou que tem critérios que vão observar para ver se você vai ser aceito ou não. O tempo todo, você está sendo avaliado. Olha, o último ponto que eu ia comentar naquela retrospectiva que eu estava fazendo, é que depois desse terceiro presidente, teve o Russell, o Rutherford e o Nó. Depois, quando o Nó já estava morrendo, ele decidiu que o sucessor dele não seria uma pessoa, seria um grupo. Agora, a igreja teria um grupo para comandar a igreja, que eles chamam de corpo governante. Então, em vez de ter um líder como tinha, tem um corpo lá, inspirado nos apóstolos, são ali entre oito e dez. E aí, para ver como as coisas são, essa é uma igreja estadunidense, tudo é em Nova York. A maioria desse corpo governante é dos Estados Unidos, tem um alemão e um australiano, se não me engano. Tem um corpo e tem um presidente ali que seria só para protocolar. Todos teriam a mesma voz. O primeiro, depois do Nó, foi o Frederick Franz. E aí, coincidentemente, ele colocou o sobrinho dele como membro desse corpo. Você vê, uma religião de milhões de pessoas, coincidentemente, tem o tio e o sobrinho ali na liderança. Uma família mais abençoada, não? Tem uma palavra para isso quando você beneficia um parente, eu esqueci agora. Despotismo, talvez? Nepotismo. Só que o tiro saiu pela culatra, porque esse sobrinho, o Raymond, ele deixou de acreditar na igreja. E quando ele saiu, ele escreveu um livro contando algumas coisas que ele via de errado ali. E a primeira coisa que ele, uma das coisas que ele contou é que o antigo presidente decidiu que não podia mais receber transcusão de sangue. E aí ele morreu, foi colocado esse corpo governante. E aí uma das primeiras coisas que eles fizeram foi fazer uma votação para ver se ia manter isso, porque era polêmico. E a votação deu meio a meio. Metade do corpo governante decidiu que era pecado, transcusão de sangue, e metade decidiu que não. E eles tinham estabelecido que precisava de dois terços, tipo uma coisa de congresso, votação na câmara, sabe? Tinha que ter dois terços para mudar, não teve, ficou meio a meio e foi mantido. O tipo de coisa assim que... Caraca! É triste, né? E é o tipo de coisa que o... os membros da igreja, como um tanto, não sabem de nada disso, só recebem a ordem. Isso é muito doido, Sim, porque... Para colocar na votação, para mim isso aí é uma confissão implícita de que há uma construção humana, esse tipo de regra. Não é algo evidente da Bíblia, não foi uma revelação de um grande profeta. É uma decisão, uma interpretação humana de alguma coisa que está ali na Bíblia, como quase tudo nessas doutrinas, né, Leandro? Porque, como eu falei, eles não contam isso para os fiéis. Foi um ex-membro do corpo governante que saiu e decidiu contar numa biografia que ele escreveu. Só que, se você for uma testemunha de Jeová, você não pode falar com quem saiu. Então, nenhuma testemunha de Jeová vai ler esse livro. Porque é de um apóstolo. Entendi. Tem uma pessoa aqui, Cronos, pediu assim, traga um ex-ateu, Daniel. Vai ter. Já teve dois ex-ateus aqui no canal, mas vai ter uma live especial com um ex-ateu novo, que hoje é super místico. Em breve, vou tentar marcar com ele para semana que vem ou na próxima. Então, aguardem. Leandro, cara, muito interessantes essas reflexões. Eu acho que você fez um apanhado de tópicos legais para pessoas que pouco conhecem a doutrina terem uma ideia do que se passa ali dentro, de controvérsias, e por aí vai. E você ficou 20 anos nessa organização. Me conta assim, teve coisa legal ali dentro? Porque tem gente aqui ao vivo com a gente falando. Eu estou afastado, mas eu aprendi muita coisa legal, muita coisa bacana. Um perfil, não estou dizendo aqui fazer uma acusação, testemunho de Jeová são uma seita, porque academicamente é até um pouco difícil a gente demarcar os critérios certinhos se isso aqui é uma seita ou não é. E tem autores que propõem que existem níveis diferentes de sectarismo de uma religião para outra. Quanto mais uma organização exerce controle sobre a vida dos fiéis, mais sectária ela é. E nesse sentido, a testemunho de Jeová são sim, ou compõem um grupo bastante sectário, porque tem um controle muito forte, né? Até sobre transfusão de sangue, sexualidade, eventualmente amizades que você tem na vida, enfim, várias coisas que você está mencionando aí. Mas me conta assim, lá dentro, você encontrou algum tipo de conforto, de paz, de aprendizagens, de coisas legais também? Porque alguns grupos, mesmo sendo muito sectários, podem acabar oferecendo algumas coisas que pessoas que estão perdidas na vida, sem esperança, desiludidas, podem acabar gostando, né? O que você me diz assim, um pouquinho dessa parte positiva primeiro? Teve ou não teve? Pois é, como você falou, vai depender muito de pessoa para pessoa, né? O que eu percebi é assim, era muito comum você ter aquele idoso que mora sozinho, que não tem família, ele entrou para a igreja ali e ele conseguiu uma família. Então, para ele, aquilo ali é maravilhoso, né? Ele vai ter uma companhia, vai ter uma rotina, vai se sentir valorizado porque está fazendo parte de algo. No meu caso, o ponto mais positivo que eu percebo é que até os meus vinte e poucos anos eu sempre morei em favelas no Rio de Janeiro, né? Tem gente que fala comunidade, mas para a gente que morava lá a gente fala favela mesmo. E eram locais perigosos, né? Eu morei em Senador Camará, morei em Gardena Azul, que é uma favela comandada pela milícia ali do lado da Cidade de Deus. A igreja que eu ia era na Cidade de Deus. Então, uma coisa positiva é que eu saía lá de manhã para evangelizar. Eu passava em frente um rapaz segurando um fuzil e ele me respeitava ali. Eu não corria risco nem eu tinha um certo respeito tanto dos traficantes como da polícia por ser uma figura religiosa ali. E é curioso que nessas comunidades as pessoas se conhecem muito. Então, eles percebem, por exemplo, quando é uma pessoa que é um cristão que não leva muito a sério aquilo ali e quando é uma pessoa realmente religiosa que se esforça para levar a palavra de Deus. Então, eu tinha uma certa proteção ali no local onde eu morava. A minha imagem para os outros moradores era de uma pessoa que com certeza não estava envolvida com o crime. Isso acabava protegendo a minha segurança. Teve umas vantagens como essa. legal. E o clima social era bacana do salão de que você participava? Isso que você falou da parte de um acolhimento como você exemplificou com um idoso que acaba vendo uma família ali dentro aquele senso de pertencimento. Isso era legal na sua experiência no que você via ali dentro? Sim, eu tive amizades muito boas lá mas aí a gente tem outro problema porque assim uma testemunha de Jeová ela só pode ter amigos testemunhos de Jeová. Você é ensinado que você pode ser simpático e tratar bem as pessoas mas você não pode ter um amigo você não pode levar na sua casa alguém que você conheceu do trabalho que é católico ou que é espírito não pode de jeito nenhum. Mais um tipo de controle. Por exemplo, na minha juventude eu tinha uma turma muito legal no colégio mas eu não podia ser amigo deles. Eu só podia ter o contato ali e tudo mais eu tinha que cortar porque eu só podia ser amigo das pessoas na igreja. Para namorar a mesma coisa só quem é da igreja. Para namorar então nem se fala nem se fala. E pode sair ter beijo na boca ou isso eles também proíbem antes de casar? Beijo na boca quando a pessoa está noiva ali já muito perto do casamento eles fazem uma vista grossa. é o que está subliminar assim mas é o máximo. E aí quando você estava falando do julgamento que a pessoa vai tendo para se batizar por exemplo isso é uma coisa permanente porque no caso dos homens como como era o meu caso todo homem ele tem que ter a meta de ser ancião. É mesmo? Quando você perguntou sobre como eu entrei na igreja voltando um pouco nisso minha família por parte de pai é católica praticante e por parte de mãe tem algumas testemunhas de Jeová e eu nunca me identifiquei com a igreja católica porque aquela coisa ritual da missa não me atrai de você repetir as frases ficar do joelho aí tem o momento da loja eu sei que por exemplo o Fernando Henrique Cardoso que é ateu ele gosta de ir à missa de vez em quando porque ele gosta desse ritual já eu já eu fico impaciente ali então eu acabei indo para os testemunhas de Jeová que eu achei mais interessante e aí a coisa do de você ficar sendo julgado o tempo todo todo homem lá tem que ter a meta de ser ancião e para essa meta ele tem que não fazer sexo fora do casamento tem que estar em todas as reuniões tem que estar sempre na evangelização todo mês as testemunhas de Jeová tem que escrever um relatório de quantas horas você fez isso é para todo mundo Leandro essa evangelização para todo mundo que é você tem um estudante que é a pessoa que começou aceitou um estudo bíblico aí você tem um publicador que é quem está no caminho para ser batizado que o publicador é quando a pessoa começa a evangelizar então espera-se que todo publicador nunca mais pare de evangelizar e para isso todo mês ele tem que entregar um relatório entendi mesmo depois de batizado então o membro precisa evangelizar se ele parar ele não vai ser expulso mas aí por exemplo ele não vai poder ser ancião e aí você vira uma vergonha lá dentro é aquela pessoa que não vão chamar você para ir para a sua casa no almoço de domingo aconteceu comigo por exemplo eu gostava de uma menina lá aí a orientação é você gostou de alguém dentro da congregação você tem que ir para o ancião perguntar sobre a reputação daquela pessoa aí ele diz essa pessoa aí não está indo evangelizar então não é um não é um bom partido então essa pessoa já foi repreendida por alguma coisa então o tempo todo você está querendo ser o melhor possível porque senão você vai ser visto ali dentro como alguém que está ali mas que não é um exemplo no meu caso então porque para eles fazer faculdade é uma coisa horrível porque o armagedom vai chegar a qualquer momento você o armagedom vai chegar a qualquer momento então a faculdade é uma perda de tempo você vai estar em um ambiente que é controlado por satanás porque é um ambiente de vaidade eles têm todas as argumentos possíveis para a faculdade ser uma coisa ruim e eu decidi que eu queria fazer faculdade porque eu queria ser professor eu sou professor de artes visuais hoje eu gostei muito das aulas na escola eu queria ser professor na verdade eu também queria ser artista mas artista não rola de jeito nenhum é difícil é duro você tem que estar no salão do reino à noite duas vezes por semana então imagina já é difícil mesmo você não sendo TJ agora sendo TJ ser artista então é impossível é só um milagre se você se você é uma testemunha de Jeová e o seu patrão manda você trabalhar à noite você tem que pedir demissão e confiar em Jeová que você vai conseguir outro emprego porque você não pode perder a reunião e ainda mais para eles também o ambiente de arte é um ambiente tomado por satanagem então eu decidi ser professor e até terminar a faculdade eu era um mau exemplo dentro da congregação por exemplo eles tem para os homens depois de se batizar você pode ser servo ministerial que é o ajudante do ancião e depois ancião e eu só pude ser servo ministerial depois que terminasse a faculdade porque enquanto eu estava fazendo faculdade eu era um mau exemplo e isso para a saúde mental é péssimo porque você se sente culpado um fracasso e tem gente que deixa de fazer faculdade por isso com certeza com certeza aquele que quer ser um exemplo da congregação os mais fieses com certeza tem gente que deixa de servir o exército porque é proibido também deixa de ser atleta porque a vida de atleta também você vai ter que viajar você não pode ter uma profissão que viaje que você não possa estar na igreja à noite então com certeza dos milhões de testemunhos de Jeová vários deixaram de fazer faculdade de ter uma carreira como atleta como artista às vezes o conteúdo varia mas a função o mecanismo é o mesmo entre as religiões ou grupos mais sectários na igreja universal uma forma de manter o pastor bem atento às suas obrigações para que ele não se desvie é o encorajamento vou usar a palavra aqui mas talvez seja bem leve tem gente que falava que era bem coercitiva a ideia de você fazer vasectomia para não ter filhos na igreja católica os padres não podem constituir família a família é a própria congregação você tem que se dedicar inteiramente à causa às freiras também então em cada organização religiosa a gente vê conteúdos diferentes mas o mesmo propósito que é manter o membro totalmente dedicado à causa religiosa transcendental né Leandro e aí como você está falando isso pode entrar em conflito com seus interesses com o que você quer para a sua vida e eventualmente pode acabar sendo uma coisa ruim para a sua felicidade né cara pois é e nesse nesse julgamento que é feito assim é muito controlado por exemplo o entretenimento da pessoa então você não pode assistir a um filme que tenha algo de sobrenatural um filme de terror ou Harry Potter você não pode assistir porque aquilo ali é algo de satanás e existe um controle mútuo ali se uma testemunha de Jeová vê outra testemunha de Jeová entrando no cinema para assistir O Senhor dos Anéis ela tem que contar aos anciãos tem esse controle mútuo e cara só no bairro que eu morei no Rio de Janeiro teve um intervalo ali de de cinco anos em que pelo menos umas três pessoas tiraram a vida dentro da da igreja e assim não dá para saber se estava diretamente relacionado aos problemas que eles tinham ali mas eu estando ali conhecendo conhecendo o ambiente e as próprias pessoas eu acredito que é provável apesar disso tudo que você está descrevendo você ficou lá por 20 anos é um tempo considerável né Leandro você acabou se adaptando a faculdade depois seu emprego as coisas foram se ajeitando ou sempre foi meio turbulento você viveu outras dificuldades lá dentro antes de sair eu acreditava muito que aquilo era verdade eu acreditava assim 100% me sentia me sentia mal com algumas situações assim de a relação do dos anciãos quando quando eles vão tratar de assuntos com os outros homens da congregação e servo ministerial é de uma autoridade muito bruta assim em determinados momentos pode variar muito de pessoa para pessoa tem aquele ancião foi engraçado eu vi o seu papo com o Osmanito ele disse que era um ancião de boa só que assim já era alguém que já estava saindo do barco se você tem aquele ancião firme ali aí a sua vida fica mais pesada agora o que aconteceu comigo no final dos meus 20 anos está fazendo uns 30 e pouco é que a questão do fim do mundo para eles na época há uns 15 anos atrás era a seguinte eles não acertaram nenhuma data aí eles falaram o seguinte olha uma nova luz que surgiu para eles quem estava vivo em 1914 vai estar vivo no Armagedon aí eles colocavam uma janela ali a pessoa estava viva lá então ali nos anos 2000 ela já tinha uns 90 anos pelo menos tem até uma foto assim de uma revista que eles colocaram na capa e está todo mundo velhinho já então falta muito pouco tempo a qualquer momento pode vir um Armagedon só que o tempo passou a gente já está em 2023 e nada acho que dificilmente tem pessoas vivas lá de 1914 e aí eles foram obrigados a ter uma nova luz e aí qual foi a luz que eles tiveram eu lembro que eu estava dando essa explicação até para um parente meu falando olha quem estava vivo em 1914 vai estar vivo no Armagedon aí dois dias depois teve uma reunião para apresentar uma nova luz que eles falaram o seguinte olha a explicação deles atual é essa você tem uma pessoa por exemplo o meu avô meu avô viveu lá no passado aí eu passei um curto período da minha vida vivendo junto com o meu avô então biblicamente para os testemunhos de Jeová nós somos da mesma geração então essa geração vai durar lá desde que o meu avô nasceu até a minha morte aí isso já dá uma esticada aí de uns 50 anos a mais até eles terem que inventar uma nova uma nova desculpa daqui a pouco seus filhos também vão estender esse tempo e assim adinfinido quando chegou essa explicação eu falei ah não aí não dá mais cara aí não dá mais para defender um negócio desse agora com a pandemia eles não disseram que é um sinal do fim dos tempos teve gente acreditando nisso com certeza e aí nesse ponto me pegou aí não dá aí não dá para engolir isso e aí eu pensei assim olha eles erraram já várias datas para o Armagedon e erraram nessa explicação aí também aí eu pensei se eles erraram nisso por que que eles não podem estar errados na questão do sangue também se eles erraram nessas coisas assim que chega um dia que vai provar tirar a prova dos nove ali por que que eles não podem estar errados nas outras coisas também e aí e aí para fechar a conta teve teve uma assim várias situações envolvendo abusos crimes sexuais que eu que eu que eu tive acesso tive informações e aí e aí e aí já deu cara aí não dava mais sim sim é interessante isso que você está contando Leandro e já já a gente fala sobre abusos que naquela mesma série e eu estou lendo alguns artigos científicos a respeito de seitas ultimamente eu estou encontrando algumas coisas bem nessa direção de que um dos motores um dos combustíveis para alguém virar a chavinha e sair de uma seita ou de um grupo altamente sectário é perceber essas incoerências contradições ou aquela falta de plausibilidade de doutrinas daquilo que se se prega nesses grupos então você está mencionando aí essa falta de coerência de toda hora estão consertando essa data se estão errando aqui provavelmente erram em outros assuntos não dá para confiar então você está justamente dentro do grupo de pessoas que representa a maioria um dos motivos mais fortes é justamente detectar essas incoerências essas contradições essa falta de sustentabilidade outro motivo muito relatado conforme esse estudo é quando a pessoa sofre algum tipo de abuso mais grave eu tenho acompanhado alguns casos aqui no Brasil inclusive de pessoas que denunciaram trabalho análogo à escravidão em alguns grupos não estou falando de testemunhas de Jeová mas de grupos altamente sectários que se isolam bastante do convívio cotidiano com outras pessoas e tal e podem acabar levando a essas consequências então essas pessoas que passam por esse tipo de exploração mais severo também ficam mais inclinadas a abandonar o barco você não passou por muito abuso assim então não nessa esfera mas você viu gente você conheceu pessoas lá dentro que inclusive sofreram algum tipo de abuso na esfera sexual sim sim infelizmente funciona assim dentro das testemunhas de Jeová se você tem se você comete um erro você pode ir confessar aos anciãos e aí eles vão julgar se você vai ser expulso ou não porque eu comentei aqui o exemplo de sexo fora do casamento pode ser que a pessoa tenha cometido sexo fora do casamento e não seja expulsa porque ela mesma foi confessar ela ela ninguém ficou sabendo e ela diz que não vai mais cometer então ela não é expulsa ela só perde se ela for ancião ela deixa de ser ancião mas continua lá então a pessoa pode confessar ou então pode ser denunciada por outra testemunha de Jeová como eu falei no caso de alguém que viu você assistindo um filme que tinha uma bruxa então se uma criança ou até mesmo uma mulher vai procurar um ancião para dizer alguém aqui na congregação cometeu tal ato tal ato contra mim para uma testemunha de Jeová que ela é a autoridade máxima no mundo sabe está acima do que qualquer autoridade civil ali e ela confia ali que ela está o ancião ele está sendo usado por Deus então a melhor pessoa para procurar é o ancião só que o o que que acontece o ancião vai falar ok deixa eu ver aqui vamos tratar o assunto aí ele vai buscar os outros anciãos da congregação normalmente são uns quatro ou cinco aí ele chama uma pessoa que foi denunciada para conversar se ela confessar eles vão decidir a punição e vão ler alguns textos bíblicos para ela não fazer mais aquilo e é só isso em muitos casos assim eu na época que eu saí a justiça a justiça australiana acho que os ex-anciãos que conversaram com você até comentaram fizeram eu não sei o nome legal assim jurídico mas fizeram um processo contra junto as testemunhas de Jeová porque acharam milhares de casos ao longo dos anos lá em que nenhum caso foi levado à polícia à justiça a criança chegava para o ancião e falava olha meu padrasto meu pai fez isso eles ouviam conversavam com o adulto e mandava para casa nada de falar com as autoridades e eu escuto muito assim mas isso acontece em todas as igrejas os abusos eu falei e eu sei que acontece em praticamente todas as instituições o problema é qual é a postura da instituição quando isso acontece porque você está falando de um acobertamento né Leandro você está protegendo o abusador cara ele tem que ser preso a decisão da justiça australiana eu lembro tudo isso está online sabe infelizmente acho que algumas coisas tem legendado em português no YouTube é só colocar Austrália mas no site da justiça australiana tem todas as entrevistas online em vídeo e aí um dos juízes falou que de todas as religiões que estavam sendo analisadas o posicionamento das testemunhas de Jeová era o pior porque nenhum caso era levado para as autoridades e a justiça australiana determinou que aquilo ia ter que mudar a partir de agora sempre que uma denúncia como essa chegasse aos anciãos eles teriam que avisar as autoridades e se esse protocolo que vinha lá dos Estados Unidos não mudasse eles iam fechar a justiça ia fechar os salões do reino na Austrália ia ser uma igreja que não ia existir mais lá então nesse país eles mudaram esse protocolo e hoje em dia se alguém fizer uma denúncia para um ancião ele avisa as autoridades lá mas ao redor do mundo não é assim não até aquele momento não hoje em dia eu já não sei como está mas acredito que que continue sendo acobertado e uma outra falha grave que a justiça australiana encontrou é que os casos só eram levados em conta se tivesse uma testemunha para o crime que a bíblia diz que tem que ter duas testemunhas para acusar alguém acho que se eu não me engano são duas pode ser três com certeza você estudou mais a bíblia do que eu de qualquer modo não pode ser só a vítima então em muitos casos era só a pessoa negar e a vítima ali a mulher a criança ainda mais abuso é o tipo de coisa que não tem pessoas ali vendo para testemunhar para te defender ocorre justamente quando você está vulnerável ainda mais sendo uma criança todos os detalhes desses casos são horríveis porque você tem por exemplo o momento em que a vítima vai conversar não pode se uma mulher ou uma menina se for menor de idade ela pode estar acompanhada da mãe mas se uma mulher maior de idade for fazer uma denúncia aos anciãos ela vai ter que conversar com quatro homens ali dando detalhes de todo o abuso sem poder ter a presença de uma mulher junto sabe porque a bíblia diz que são os homens que tem que tem que tratar disso e se a pessoa decidir sair da igreja porque passou por alguma coisa assim ela ainda vai ter que parar de falar com a mãe com a avó com os irmãos que continuaram na igreja perde a rede de apoio e uma coisa triste para mim é a falta de honestidade porque eu entrei no site eles tem um site oficial jw.com ou .org eu entrei hoje para ver se eles continuavam com a mesma matéria lá e aí uma das matérias no site é assim se eu sair da igreja eu continuo tendo contato com a minha família aí a resposta lá é sim você só não vai ter mais o contato religioso mas os outros contatos vão continuar isso é mentira é mentira eles fazem isso para não dar um choque do que está chegando é a mesma coisa se você perguntar para eles as testemunhas de Jeová são proibidas de casar com alguém que não seja de testemunhas de Jeová eles vão falar que não se você perguntar para um ancião em uma entrevista ele vai falar que não porque eles dizem que eles não proíbem nada e assim ao pé da letra eles não proíbem nada se você quiser tomar uma transfusão de sangue você vai tomar eles não vão te proibir só que as consequências são assim devastadoras você não é proibido literalmente mas se você fizer você vai ser expulso e você não vai poder mais falar com seus amigos e você não tem outros amigos porque você não podia ter amigos fora da igreja sabe se for uma criança porque a pessoa ela pode se batizar não tem um limite de idade normalmente é a partir dos 12 anos que começam a se batizar eu por exemplo me batizei com 16 até os 18 anos eles toleram se você tem um filho que tem 13 anos e foi desassociado você pode ficar com ele em casa até os 18 porque você é o responsável legal por ele mas depois dos 18 não se você continuar com ele na sua casa então você está errado também isso já é um mau exemplo para a igreja mas só que isso eles dizem que é uma é uma prova de amor você está mostrando que ele tem que voltar e como eu falei a pessoa pode voltar ela só tem que aceitar viver daquele jeito e e e passar uns meses ali em penitência se não me falha a memória a Bárbara Freitas comentou justamente isso que os pais tem expectativa ainda de que ela se arrependa e volte para a religião depois de sei lá 15 anos que tudo aconteceu Leandro você falou um pouquinho do caso dos abusos acobertados na Austrália mas disse que conhece gente aqui no Brasil que passou por isso também essas pessoas ou pelo menos uma ou outra mais próxima a você era criança na época ou você ficou sabendo disso quando ela ou elas eram adultas só eu fiquei em dúvida sobre esse ponto eu tive um contato direto assim com pelo menos com vários casos porque eu terminei a faculdade como eu falei aí eu deixei de ser um mau exemplo assim e passei a ser servo ministerial que é o degrau para você ser ancião você faz mais uma parte mecânica ali de cuidar da manutenção do salão e tal e eles incentivam você a morar em onde tem poucas testemunhas de Jeová para você ajudar na evangelização e aí eu me mudei para uma cidade assim e quando eu cheguei lá só tinha um ancião e era um ancião que assim os anciãos eles não recebem um salário para ser ancião você tem que ter um trabalho próprio para se manter mas em alguns casos como esse por exemplo numa região muito desabitada eles vão lá e pagam um salário mínimo para alguém ficar lá sabe para evangelizar ali quando não tem nenhuma testemunha de Jeová era um caso assim eu fui para uma cidade que só tinha um ancião que tinha sido mandado para lá e aí no final éramos só nós dois e o padrão é ter uns quatro anciãos então eu acabei já como servo ministerial tendo que fazer coisas que anciãos faziam e tratar de assuntos que só os anciãos tratam porque esses casos ficam ali só entre os anciãos o que eles fazem é comunicar conversar com Betel Betel é como se fosse o Vaticano da Testemunha de Jeová fica lá em Nova York e tem filiais em alguns países então quando acontece um caso grave assim eles pedem eles ligam para Betel às vezes para fazer a ficha da pessoa lá ou então perguntar como agir e tal enfim era só eu e um ancião numa cidade no interior e muitas vezes esse ancião tinha que viajar para fazer um curso em Betel alguma coisa assim e ficava só eu só eu e Deus ali cuidando da da congregação então eu realmente já fazia o papel de um ancião e se eu não me engano o servo misterial ele pode ele tem que passar pelo menos dois ou três anos como servo misterial para para ser ancião e quando eu falei que eu quando eu saí da igreja eu já já tinham me avisado que eu já ia me tornar um ancião nos próximos meses então tá eu como servo misterial tive que ficar sabendo dos casos que os membros confessavam denunciavam coisas que a congregação em geral não fazia a mínima ideia e aí um dos casos era de uma jovem que tinha sido abusada pelo pelo ancião anterior que tinha passado por lá e assim é triste é muito triste porque existe aquele aquele machismo muito cruel de falar assim ah mas ela ela tem 12 anos mas ela já é bem saídinha já a própria até a própria família da 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 criança via ela como uma pessoa que tava fazendo algo de errado a probabilização da vítima isso né cara muito grave no começo cara no começo quando quando eu comecei a ouvir os casos eu acreditava na religião eu tinha eu acreditava assim os anciãos e tem o tem um ancião e tem um superintendente que é um ancião que fica viajando de cidade em cidade pra manter tudo padronizado então eu achava assim essas pessoas ali foram colocadas por Deus ali é são as autoridades máximas na terra então quando quando uma testemunha de Jeová quando falam assim os anciãos estão tratando do assunto ela acha que nada mais precisa ser feito e aí eu lembro um o caso que mexeu comigo mais me avalou foi que um uma pessoa que já tinha cometido vários crimes ali era conhecida até na cidade por ter se relacionado com menores ele adotou uma criança pra cometer os crimes com a criança e aí a criança foi avisar o ancião o ancião só falou pro pai adotivo ali que ele não devia fazer aquilo e mandou eles pra casa nossa é assim cara e aí é o que eu falo assim da de que é preciso que se fale sobre isso por exemplo é muito comum que uma testemunha de jová saia da igreja e se torne um ativista contra contra a instituição isso é muito comum eu não quis fazer isso porque eu pensei assim eu já as horas que eu passei evangelizando lá eu já perdi muito tempo da minha vida agora eu vou dedicar a minha carreira a minha família eu não eu não quero ser um ativista e dedicar parte da minha vida pra isso mas eu entendo quem decide assim mas por outro lado eu acho eu não acho que a religião tem que acabar mas que pontos como esses tem que ser revisto assim como foi revisto na Austrália porque falaram do assunto tem coisas que tem que ser revisto essa questão os danos que são causados a saúde mental das pessoas que que são proibidas de falar com parentes sim esses se assim eu acho que esses casos que eu comentei já são fortes o suficiente mas infelizmente a lista é interminável sim sim e eu concordo com você eu tenho essa posição aqui no canal de que não é que a religião tem que acabar a religião assim né as religiões do mundo e tal mas existem muitas crenças e práticas que são evidentemente nocivas para as pessoas essas crenças essas práticas tem que ser questionadas tem que ser criticadas tem que acabar se você tem uma espiritualidade uma religiosidade maneira que não está te fazendo mal que não está fazendo mal para outras pessoas show de bola se a sua organização não está podando a sua autonomia a sua liberdade com decisões banais da vida e até importantes tipo aceitar uma transfusão de sangue para você sobreviver eu acho que o ponto é esse não é não Leandro é a gente problematizar essas crenças e práticas que vão na contramão do bem estar da saúde das pessoas e até da sobrevivência das pessoas e nesse sentido por mais que você não tenha decidido levar uma vida com ativismo contra as testemunhas de Jeová como o Osmanito tem um canal com mais de 100 mil inscritos que ele fala especificamente sobre esse tema recebendo STJs por lá eu estou aqui também recebendo STJs mas de pessoas de outras religiões também para a gente conscientizar as pessoas sobre as decisões que elas têm que tomar você está vindo aqui contar a sua história e contribuindo de alguma maneira você está dando um passo é importante isso eu decidi conversar com você por ser como eu falei eu gosto muito do seu trabalho aqui do canal e vi que era uma oportunidade legal de tratar bem o assunto tratar com uma profundidade apropriada e porque eu acho que é importante que se fale sobre é claro que assim uma testemunha de Jeová dificilmente vai assistir aqui porque eles não podem ter contato com com esses com esse conteúdo tem que ser só o que é feito ali pela pelas pelas testemunhas de Jeová até eu demorei um pouco a sair por isso porque quando eu ia me questionar poxa será que tal coisa está errada eu ia pegar uma revista deles para ler para tirar a dúvida era sanada com o conteúdo deles entendi olha a doutrinação o controle para não entrar em contato com quem pensa diferente porque se entra aumenta a chance de você rever a sua fé e você se questionar não é? e assim pela minha pela experiência que eu tenho online em alguns países tem mais tem mais conteúdo que expõe situações como essa principalmente Estados Unidos e Inglaterra tem assim documentários da BBC reportagens de canais de televisão diversos falando sobre esses assuntos a postura das testemunhas de Jeová com casos de abuso sexual a questão da desassociação tem um cineasta um cineasta britânico iniciante que fez um filme muito legal chamado chamado Apostasia que fala sobre uma menina que deixou de ser testemunha de Jeová se eu não me engano está na Amazon mas só no você tem que usar um VPN de outro país para assistir a Léa Remini fez um programa sobre cientologia e logo depois fez um sobre testemunha de Jeová conversando com pessoas que saíram e assim o meu caso eu estaria assim minha categoria para testemunha de Jeová seria de afastado porque eu não fui expulso não fui desassociado então eu não fui expulso da igreja eu não fui dissociado porque eu não escrevi uma carta dizendo que não quero mais ser da igreja eu simplesmente parei de ir se alguém vir pode te desassociar pode entrar com o processo contra você lá dentro se alguém virar a live o que acontece é assim sim pode o que acontece é assim as pessoas ao meu entorno perceberam que eu estava que um dos motivos de eu estar saindo era porque eu estava tendo muita discordância com esses casos de abuso sexual então foi tipo que compreendido pelas testemunhas de Jeová que me conheciam sabe é o Leandro ele não deveria sair mas a gente entende né então foi o ambiente foi tipo esse e aí por causa disso até agora ninguém veio atrás de mim porque qualquer ancião principalmente aqui onde eu moro pode me procurar a qualquer momento para dizer que eu tenho que voltar que ele está ali para me ajudar voltar para Jeová e aí se eu disser que não eu posso ser anunciador a partir de hoje o irmão Leandro Brito não é mais testemunha de Jeová mas até agora ninguém me procurou tá bem claro para todo mundo que eu uso barba que uma testemunha de Jeová não pode usar eu tenho tatuagens não pode usar barba também caraca eu não lembrava desse já tá tá bem claro para todo mundo que eu você não vai voltar é mas ninguém me procurou pode ser pode ser que se essa se essa live chegar aí aos olhos de alguns eles venham atrás de mim mas mas para mim já não não faz diferença não faz muita diferença Leandro muito bom conversar com você cara parabéns pela coragem obrigado por isso por a gente tá levando esse conteúdo de grande relevância para muita gente ouvir infelizmente como você falou boa parte da C.C. Jeová não procura esse tipo de contraponto ideias como essas mas tem gente que vem aqui tem gente que tá afastada que já se manifestou então olha só tenhamos esperança de que as pessoas possam encontrar essa sua reflexão essa sua história para poder refletir mais uma vez né cara como você eu penso também que a ideia não é destruir as religiões a gente não tá aqui só pra falar mal a gente tá aqui pra conscientizar as pessoas tem a sua liberdade pra decidir se querem ficar se querem sair se querem de repente procurar essa organização mas estamos aqui hoje pra ouvir a história do Leandro que foi muito interessante e as reflexões que ele teve pra gente pensar nisso tudo Leandro quer fazer suas considerações finais? Bem eu fico muito feliz aqui com a conversa que a gente teve vou continuar assistindo assistindo o canal aí um abraço pra todo mundo que esteve com a gente e se alguém quiser bater um papo sobre algum assunto pode me procurar nas redes sociais também muito bom Leandro em breve quem sabe eu converse com outro ex-integrante dessa religião que é o Ricardo Costa que falou que foi 25 anos TJ e pediu eu me convida pra fazer a entrevista quem sabe o Ricardo me chama lá no Instagram que as vezes a gente combina isso direitinho beleza agradeço o Ariel pela moderação acho que a Nath tá por aí também não sei se o Anderson valeu demais pessoal quem quiser desenvolver mais seu pensamento crítico se conectar com pessoas que valorizam a ciência tem um link aqui embaixo pra você conhecer o nosso projeto do Instituto Ponto Azul muitos cursos sobre religião psicologia da religião a gente tá tendo agora o cérebro místico pra entender várias coisas que acontecem nas religiões e é isso aí deixa o joinha se inscreva no canal se for possível torne-se membro pra apoiar meu trabalho por aqui são vários os benefícios obrigado a todos valeu Leandro um abraço tchau tchau